Bem-vindo ao Clio Vlog, dê o seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então rapaziada, hoje o videozão bem legal, um videozão um pouco diferente, trazendo um produto diferente. Como eu sempre falo que o canal aqui do Janzão não é só sobre carro, mas também traz um video ou outro de alguma utilidade, alguma coisa que pode facilitar para as pessoas. Hoje quero fazer o review de um produto que eu pedi para a Banggood. Vocês sabem que eu estou fazendo um projeto, comprei o meu terreninho na praia e nós estamos construindo aos pouquinhos, bem devagarzinho. Eu não conheço nada de construção, eu tenho só o básico, eu conheço o básico também. Só que é uma coisa que eu gosto bastante, de fazer uma coisinha, levantar um tijolinho, mexer com uma coisinha ali, uma coisinha ali. Sempre fui entusiasta dessa parte de construção, sempre gostei muito. Não sei muita coisa, sei só o básico para me virar. Só que eu sou bem ruim de bater nível, de deixar as coisas um pouco, fazer com que tudo fique reto, fique no esquadro. Então o que eu fiz? Hoje com a tecnologia as coisas acabam facilitando. Então eu pedi um produto que me facilitasse nessa parte, que também agilizasse o processo, porque eu não tenho muito tempo lá. Eu tenho pouco tempo, então pouco tempo que eu tenho, eu tenho que aproveitar. Então eu vou mostrar um produto que eu pedi, que é muito barato comprar lá, vale muito a pena, principalmente para quem trabalha com construção. Ou até para nós que somos entusiastas, que não tem tanto conhecimento de construção, quer fazer uma coisinha em casa, quer construir uma garagem para colocar o carrão, fazer uma garagem diferente. Ou quer fazer alguma coisa em casa, porque a cremosa pediu e tu está enrolando já faz tempo. Esse aqui vem em uma caixinha, já vou mostrar para vocês o que é. Vou abrir aqui, que legal. Ele vem tira aquelas caixinhas de guardar cerveja. Ele vem dentro, vou abrir aqui. Abrir aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um nível a laser. Esse aqui é de 12 linhas. Ele é bem legal, porque ele dá esquadro, dá nivelamento e tudo mais. O que vem dentro dele aqui? Dentro daqui, eu vou mostrar para vocês virado para o outro lado, para poder mostrar certinho. E já volto com vocês. Então, vou mostrar para vocês. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, tipo uma caixinha de isopor. Aí, tem um palmo de altura. Tem mais ou menos aí um palmo de comprimento também. Aí, tu abre aqui. Abriu. Aí, ele vai vir a caixinha. Aí, tu tem o manual. que tem todas as instruções certinho. O que ele faz, o que ele não faz. O que ele pode fazer. Ó, mostra certinho ali. Olha, ele dá o ângulo bem legal. Aí, ele vem... Depois eu mostro ali. Aí, ele vem o óculos. Caso, tu tá num ambiente um pouco mais claro, ele acaba mostrando mais... Com o óculos, ele acaba mostrando melhor a linha. Aí, ele vem o carregador, para poder carregar. E vem... Ele também vem um outro cabinho, que ele é USB, ó. Ele liga aqui no... Para ligar no... Ele vem um cabinho USB, para você carregar em... Em outro... Outro carregador. Aí, ele vem um adaptador também, eu acho. Deixa eu ver o que tá aqui. Ó, ele vem esse adaptadorzinho aqui, ó. Que é para tomada normal. Nossa, né? Aí, ele tem aquele chatinho, porque o carregador dele é desse... Nesse modelo chatinho aqui, ó. Se... Se tua tomada for daquelas antigas, tu consegue usar. Se não, tu usa só o adaptadorzinho aqui. Colocou aqui, pronto. Já dá para ligar. Aí, tem o nosso nível. Aí, ó. Bem construído, todo emborrachado. Essa parte aqui, emborrachada. Que carrega. Ele tem uma bateria de uma autonomia de pelo menos 4 horas, ligado. Ligado direto. E o legal dele é que ele é tanto o nível de linha, nível a laser, como ele é... Também, ele tem um nível sonoro. Se não tiver no nível, ele fica bipando. Vou mostrar para vocês. Eu vou ligar agora aqui. Aqui são os três botões, para poder manusear e ligar as linhas. Ó. Ligando aqui. Ó. Se não tiver no nível, ele fica piscando. Quando você coloca no nível, ele para de piscar. Tirou do nível, ó. Ele pisca. Aí, eu vou mudar de ambiente para poder mostrar para vocês todas as linhas. E colocar no chão para poder mostrar certinho. Então, é isso aí. Esse aqui é o produto. Ó. Para poder ligar. Liga aqui. Bem robusto mesmo. Ó. Ele fica piscando. É um nível sonoro. Para poder deixar no nível e as linhas. Então, vou ligar ele aqui agora e vou mostrar para vocês, ó. Para ligar, que nem eu já tinha mostrado ali no cantinho. Colocou para frente. Ele já vai dar. Já vai dar o nível. Olha ali, ó. Ele já dá o nível certinho. Aí, a altura. Você que define. Esse aqui é a altura padrão dele. E aí, tem os controlinhos aqui, ó. Horizontal e vertical. Como eu já tinha mostrado, ele é 12 linhas. Ele tem as quatro de cima, que dá o nível. Aí, tem as do lado que dá tanto a horizontal e a vertical. Aí, aqui você regula, ó. Ligou a horizontal. Apertou duas vezes. Ele liga. Ó. Para quem quiser colocar piso. Ele dá o esquadrejamento aqui, ó. Aí, é só você colocar a primeira cerâmica. E... Regular certinho. E bater o nível. Aí, é só fazer certo a regulagem. Conforme você vai girando aí. Aonde você quer fazer a reta. Faz as marcações. Se não quiser usar ele direto. Que nem eu falei. A bateria dele dura uma média de umas quatro horas. Aí... Para nós que somos leigos. Que é difícil esticar a linha. É difícil tirar o nível. Isso aqui facilita. E acaba também. Diminuindo um tempo bem legal. Ó. Aí você apaga qual você quiser. Ó. O H aqui, ó. Você apaga. No ladinho. Aqui. Deixa eu ver. Se não ele pega reflexo. Ó. Apaga todas. E ele também é um nível. Se ele não tiver no nível. Ele vai apitar. Independente dos lados. Ó. Colocou no nível. Ele para de apitar. Aí é só ligar as linhas. Que ele vai funcionar. Cara. Muito legal. Muito prático isso aqui. Muito prático mesmo. Para quem não tem tanto conhecimento. E quer fazer um serviço. Outro em casa. Alguma coisa básica. Ou até quiser aprender. Para poder. Fazer as coisas mais. Um pouco mais avançadas. Aí. Um. Em alguma. Algum outro lugar. Então é isso aí rapaziada. Mais um videozão. Um pouco diferente. Produtinho diferente. Que nem eu sempre digo. Que de vez em quando. Aparece um produto ou outro. Aí fora do. Fora do. Do mundo automotivo. Até para mudar um pouquinho o foco. Também. E mostrar. Algumas coisas diferentes. Como eu já trouxe. Bastante produto diferente. Bastante produto inovador. Bastante coisa de tecnologias. Assim. Que acaba facilitando a vida de todo mundo. E que muita gente não conhece. Tenho certeza que poucas pessoas. Conhecem esse. Esse. Esse produto aqui. Apesar de já ser bem conhecido. No Brasil. Só que no Brasil. Aqui ele é bem caro. Um desse aqui. Ele é bem caro mesmo. É uma média aí. De uns quase mil reais. Esse de doze linhas. E. Na China. Tá numa média aí. De quatrocentos reais. Então. Eu acho que vale muito a pena. O investimento. Porque isso facilita bastante. Tá certo? Ah. Dá pra fazer com linha. Dá pra fazer com nível. Se você tiver tudo em casa. Tudo bem. Mas isso aqui. Acaba facilitando aí. Pra quem não tem tanto conhecimento. E quer fazer as coisas certinho. Quer fazer as coisas retas. Eu acho que um negócio desse aqui. Dura bastante. Dura muito. Muito mesmo. Então. É isso aí. Então se você gostou do vídeo. Deixa aquele curtir. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. O link tá aí na descrição. Eu vou. Talvez eu deixe no primeiro comentário. Mas tá na descrição do vídeo. O link da Banggood. Pra você acessar lá. E ver tanto esse produto. Como outros produtos também. Que eu já mostrei aqui no canal. E eu sempre trago bastante coisa legal. De carro. De casa. Coisas de entretenimento. Coisas pra você conhecer. Se você quiser comprar. Se você quiser adquirir. O link tá na descrição. Isso aí. Tem mais de 300 vídeos aí. Pra poder se divertir. Pra poder assistir. E poder conhecer bastante coisa. Sobre carros. E coisas aleatórias. Se gostou do vídeo. Deixa aquele curtir. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Se cair de paraquedas aí. Ajuda o canal. Deixa um comentário. Qualquer comentário. Elogiando. Xingando. Qualquer outra coisa aí. Deixa nos comentários. Isso ajuda muito o canal. Muito mesmo. Principalmente o seu curtir aí. Que mostra. Quanto você tá. Tá inteirando no vídeo. Valeu. Falou. Fui.